Ateliê na TV, oferecimento Círculo, vitrine do artesanato, Cintia, Acrilex, Mega Artesanal. Ateliê na TV Muita saúde, muita alegria, que a gente comemora juntos muitos e muitos anos de vida, sempre assim, sorrindo bastante, com muito amor, com muita alegria. E essa é a aula de hoje, gente, que a Renata Silva vai trazer todos os detalhes desses lançamentos aí, desses tecidos lindos que a Tralipo trouxe. Tem aquele chorando, tem os emotions, muito legal essa brincadeira aqui. E até na nossa foto do Facebook de hoje, tá eu assim, você ali. Essa brincadeira é muito legal, né, Renata? É uma febre, né, Doutor? Acho que todo mundo tá ligado aí na internet e a gente usa muito as carinhas pra se comunicar. E aí a Tralipo veio com esse tecido, que são os emojis. E no tecido eles têm três tamanhos, então dá pra fazer muita coisa. A gente trouxe algumas opções, almofadas, saquinhos, jogo americano. E hoje a gente vai ensinar uma bolsa. Agora, o que eu percebo muito é que são peças pequenas, rápidas de serem feitas e até pra comercializar, você me contou nos bastidores, que acaba sendo uma sugestão pra aquelas pessoas que pensam também na venda ou até presentear muitos amigos sem gastar muito, né, Renata? Sim, é um tema fácil de ser usado, porque todo mundo conhece. E tem muita peça, dá pra fazer muita coisa, porque em um metro de tecido vem muita carinha. Então dá pra você fazer como marcador de livro que nós temos aí, que é uma peça que você nem precisa utilizar a máquina de costura. Dá pra fazer até com a molecada, os professores, dá pra fazer nas escolas com as crianças, que a gente usa só o termocolante elástico. Aí tem as almofadas que também é só uma costura em volta. Tem sacola, tem sacola, já fiquei imaginando na camiseta, é pete apliquei, na roupa, no jeans da criançada. Dá pra usar em tudo, vai virar febre, né, doutor? Muito gostoso. Você que tá assistindo o nosso programa pelo Facebook, na verdade pode mandar mensagem pelo Facebook, né, e também quem não está seguindo a Ateliê na TV no Instagram, por favor, estamos aguardando todos vocês mandando mensagem, principalmente você que tá assistindo o nosso programa. Quem conhece a Merava também, pode mandar um beijo pra Merava, já que é hoje aniversário dela. E falando aniversário, é claro que daqui a pouco a gente vai falar também do meu aniversário, da festa que vai acontecer domingo. E hoje eu vou falar dos professores de patchwork, de patch apliquei e de bonecas que estarão comigo no domingo. Renata Silva será uma das nossas professoras. Eu não vejo a hora, não tô nem dormindo. Tem um que não dorme à noite? Eu vou colocar em acervo. Tem um, aquele do olho arregalado. Como é que a gente começa? Então, como é um tecido muito fácil de trabalhar, a gente resolveu nessa aula, como a gente tem um tempinho maior, fazer uma peça mais elaborada, com zíper e tudo. Então, eu trouxe aqui adiantado, o que que eu fiz? Recortei uma parte, uma carinha do meu tecido, duas na verdade, né? Coloquei na manta, a gente pode usar o spray temporário, né? Sempre de longe, espirrando um pouquinho, não precisa espirrar muito. Aí eu fixo ele na manta, ó. Eu tô usando aqui um R2. Eu vou tirar todo esse excesso da manta e eu recortei, doutor, deixando meio centímetro aqui de margem, tá vendo? Pra não, a costura não entrar muito aqui no rostinho dele. Sobrepus o tecido amarelo, recortei no amarelo. Na mesma medida. Na mesma medida. E passei em volta, ó, um zigue-zague em toda a volta. Pra segurar, tá vendo, ó? Pra ficar fácil na hora da gente emendar. Então, fiz o sanduíche e passei um zigue-zague aqui em toda a volta. Escolhi duas carinhas diferentes, ó. Fiz isso nas duas e reservo. Aí eu peguei um tecido de 61 por 12, ó. Também fiz a mesma coisa. Tecido, manta e tecido. Fiz o sanduíche, passei um quilte reto só pra segurar, pra ficar fácil da gente emendar também. E aí a gente vai pra essa parte do zíper, que é onde o pessoal tem bastante dúvida. Aí eu fiz. Quiltei também reto o tecido, só o tecido e a manta, sem o forro. E o forro tá aqui separado, ó. Aí eu costurei já um lado, vou costurar o outro. Então, o direito do zíper com o direito do tecido com a manta, ó. Coloco ele bem rente aqui, o zíper. Viro e já coloco também o meu forro. Direito com direito, ó. Alfineto, pra ficar mais fácil. Como eu tô usando aqui um zíper por metro, zíper de metro, ele é mais largo. Então, eu não preciso trocar o pezinho, o calcador da máquina, pra costurar, ó. Eu só acerto aqui e eu vou costurar com o pé de costura reta mesmo. Esse aqui tem de medida 23 por 6, cada um. Ó. A gente coloca aqui. Puxa aqui, só tá. Isso. Eu vou jogar a agulha pra esquerda, ó. Toda pra esquerda. E o pé da máquina, o calcador vem rente ao zíper aqui, ó. É bom sempre fazer esse testezinho antes, né? Isso, sempre pra ver onde tá direitinho, ó. Vou, venho costurando. Tá vendo que o calcador, ele vem junto com o zíper. Então, não tem perigo de ficar uma parte mais grossa, uma parte mais fina. Se andar, pode tirar o alfinete pra não ficar... Ó. Tiro daqui, tiro o alfinete e vou abrir, ó. Aí, eu rebato uma costura aqui em cima, rente ao zíper, pra não ficar assim, tá vendo, ó? Então, acerta, passa ferro aí em casa e vem aqui, ó, e rebate a costura. Pra rebater a costura, a minha agulha já pode tá no meio mesmo, ó. Venho e vou rebater toda. Ó. Pra não ter perigo de enroscar o cursor ali. Ó. Como eu tô usando o zíper de metro, eu fico aqui sem o cursor, né? Agora, eu vou encaixar o meu cursor. Abro o zíper, dou um corte na diagonal, ó. E encaixo o cursor. Se fizer esse piquezinho na diagonal, fica muito mais fácil pra encaixar o cursor. Porque daí a gente prende como se estivesse fechando uma jaqueta mesmo. Segura aqui as duas partes e puxa. Vamos deixar ele paradinho aqui no meio, ó. Pra ficar fácil de trabalhar. Recorto o excesso, se sobrou algum tecido ou até mesmo do zíper. Aí eu peguei um tecido de oito centímetros, dobrei ele, costurei dos dois lados e vou dobrar aqui, ó. Pra ficar... Peraí, vamos fazer de novo só essa dobra pra não ficar dúvida, ó. Peraí, por favor. É um tecido. Aí eu dobrei ele em quatro partes e passei uma costura. Certo. Tá? Aí dobrei ele aqui de novo. E eu vou costurar ele aqui no zíper, ó. Pra ficar aquele meu apoio pra segurar quando eu for abrir e fechar a minha bolsa. Aí eu venho também e passo uma costura aqui só. Essa costura é mais uma costura de segurança pra quando... Porque a gente ainda vai costurar ele todo. Então é só uma costurinha pra depois não ficar aquele monte de peças. Ó, a mesma coisa. Peguei, dobrei e vou colocar aqui do outro lado. A gente fala muito, Doutor, de costura de segurança. E as meninas às vezes não entendem o que é. Eu vou mostrar aqui do lado, ó. Às vezes o pessoal fala, ah, mas eu vou perder o tempo passando esse zigue-zague. E na verdade você ganha tempo. Porque aqui como são várias camadas, ela fica aberta, tá vendo? E aí é mais fácil você fechar ela aqui, colocar no zigue-zague. Aqui, ó, a minha é o três. Aí eu ponho um zigue-zague bem grande. Ó, venho aqui na beiradinha. E aí ele vai costurar um ponto dentro e um ponto fora, ó. Isso vai selar a minha costura aqui. E quando eu for alfinetar pra emendar ele inteiro, vai me ajudar muito a costurar e não ficar faltando. Principalmente a gente que tá fazendo uma peça redonda e aí, às vezes, fica meio inseguro. Então, é melhor passar esse zigue-zague, essa costura de segurança, do que depois ter que ficar desmanchando. Então, ó, eu passei dos dois lados. Só pra fixar aqui o meu tecido. Aí ele já não fica abrindo tanto e eu não me preocupo se a peça vai soltar ou não. Aí eu tenho essa parte pronta, ó. Que é o zíper e os dois puxadores. Eu vou emendar essa parte aqui, ó. Na minha tira de 61 por 12. Então, esse tecido é liso, não tem avesso. Senão, eu colocaria direito com direito. Ó. Coloco aqui. E venho e passo uma costura aqui também. A gente tá com zigue-zague, vamos voltar pro ponto reto. E aí, eu já vou fazer o acabamento com o viés. Que também não tem segredo, ó. Escolho, meço o tamanho, corto. Aquele viés pronto, né? É o viés pronto. Ele vem já dobrado, ó. Eu vou abrir essa dobra e vou costurar ela aberta. E aí, eu não costuro em cima da marca. Eu costuro com um pé de máquina mesmo. Às vezes dá errado porque o pessoal vem nessa marcação. E é um pé de máquina. Eu esqueço a marcação dele ali, ó. Venho. Passo uma costura aqui. E... Tiro o excesso, né? E aí, ó. Eu vou dobrar ele aqui pro outro lado. Ele já encaixa, ó. Dá esse acabamento, ó. Entendeu? Por isso que fica certinho. É um pé de máquina. Se você costura em cima da marcação, ele vai ficar fino de um lado e muito grosso do outro. A Ivone dizendo que você sempre dividindo o seu conhecimento com a gente, mandando beijos. A Sandra também. Estou na cidade de Santos. Aula maravilhosa. A Vera Lúcia. Lindas alufadas do TAM. Beijos. Hoje é aniversário da filha dela também. Parabéns pra ela. A Vera Lúcia. A Rebeca, que mandou beijo pelo Face também. Rebeca, um beijo pra você. É dela ou da filha? Ah, acho que é dela. Dela. A Sueli, Dêana, diz que tá amando a aula. Mas pedindo pra mandar beijos pra ela e pra Alice de São José dos Campos. A Lini Costa está amando tudo. Gostou da bolsa de carinha dos Emoxos, sorrindo. O José Carlos também assistindo. A Tânia mandando beijos, dando felicidades. A Geane, todo mundo mandando beijo. Já, já a gente vai falar do meu aniversário. Onde a Renata e mais de 150 professores estarão comigo nesse Domingo na Turiaçu. Mas vamos mostrar os lançamentos aí que a Telalipo traz pra todos vocês. Muita gente comentando, né? Porque a Telalipo tem, na verdade, uma linha completa de tecidos. Tem os acessórios e tudo pra você poder trabalhar bastante. Não só com o patchwork, como com muitas novidades. Tem os tecidos digitais, tem os projetos digitais. Onde você pode montar jogo americano, bolsa vental. Tudo com ótima qualidade. E em breve, mais novidades pra todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. Então, acesse agora mesmo telanipo.com.br. Tá aparecendo o endereço. Os tecidos são maravilhosos. É claro que além dessa linha, que são os tecidos da Emotions, tem muita novidade. Tem muito lançamento. E você que quer saber onde encontrar o seu tecido agora mesmo. Eu sei que você já quer o tecido. Você pode entrar em contato ligando no 011-20817474. Não esquecendo que você também encontra nas lojas de todo o Brasil. Eles que vendem no atacado para lojistas e também pra vocês que tem ateliê. Acesse o site também pra conhecer as estampas. Pra conhecer um pouco mais desses produtos. Tem a linha Pet Ruler. E muitas novidades pra todos vocês que amam trabalhar com costura principalmente. E falando em costura, eu queria mostrar sapatilha de nervuras. Muita gente utiliza no dia a dia. É uma sapatilha que serve também em máquina de costura mecânica. Você que está acompanhando o nosso programa, nem imagina, né? Mas esses acessórios, essas sapatilhas que a gente costuma mostrar aqui no nosso programa, valorizam e muito o seu trabalho de costura. Ah, doutor, mas a minha máquina não é assim. A minha máquina é antiga. Eu posso utilizar essa sapatilha de nervura? Não só pode, como deve pra valorizar aí. Você vai poder fazer diversos trabalhos com essa sapatilha de nervura, né? E tem os DVDs que instruem e mostram sempre o passo a passo. Eu falo muito disso, né? Porque as pessoas dizem, ah, mas qual é o ponto que eu uso a sapatilha de nervura? Como é que eu vou utilizar essa sapatilha? Não se preocupe que nós temos aqui vários DVDs instruindo, mostrando passo a passo. Assim como a sapatilha de bainha enrolada, que é campeã de vendas, né? Que também serve em máquina de costura mecânica. E não necessariamente da cinja. E tem três tamanhos aí pra você poder utilizar. O legal é que ela já dá essa viradinha da bainha e já rebate ela dos dois lados, né? O que facilita e dá um acabamento pro pano de copa, pano de prato. É jogo americano, caminho de mesa. Mas, Doutor, como é que eu vou utilizar lá na sapatilha? Eu nem sei como mexer e trocar a sapatilha e pôr ela na minha máquina. Será que serve no ponto reto? É o zigue-zague? Ponto decorativo? Eu vou poder utilizar essa sapatilha? Foi aí que, pensando nisso, nós gravamos diversos DVDs. E um deles, ó, com a própria Renata Silva, que tá aqui no meio. Olha ela aqui sorrindo aqui, ó. Tá aqui no meio, que é o kit maternidade. Então, esses DVDs aí, já tem mais de 15 hoje, com grandes professores aí, além da própria Renata Silva, instruem, mostram passo a passo, mostrando segredos e detalhes de diversas peças e como utilizar sapatilhas. Tem plantão agora mesmo pra você adquirir as sapatilhas e os DVDs. Assim como máquinas de costura, pelo 0, operadora 11, 3888-1300. Pode ligar lá e o pessoal de São Paulo já sabe, né? É só ir pessoalmente lá na rua Turiassu, 1267, em Perdizes. Lá você tira a sua dúvida, aprende como utilizar as sapatilhas e leva elas na hora pra casa. Vamos voltar pra nossa aula, né, Renata? Porque a gente conversa bastante, eu faço bastante propaganda também. Mas a gente quer voltar do mesmo ponto que paramos, pra que todos possam fazer essa belíssima peça. E é muito gostoso, Doutor, igual o pessoal acompanha, manda recado no Face. Na Mega, as meninas foram com a bolsa que nós fizemos no programa com os tecidos da Tela Nipra e mostraram. É bem legal esse retorno, porque a gente acaba não sabendo, né? Sim, fica do lado de cara, é curioso. É, aí elas mandam por aí. Então, eu já fiz a mesma coisa do outro lado aqui, eu nem coloquei o viés pra gente adiantar aqui. Então, ela vai ficar assim, ó. E aí, se você tiver em dúvida, quer fazer a maior, pega a fita métrica, coloca aqui em volta. E aí, ela vai te dar a circunferência. Então, você mede com a fita métrica em pezinha o que você quer e acrescenta a costura. Aqui, no caso, é ponto 75, então, se tem duas costuras, um centímetro e meio. Pode até arredondar pra dois. Eu emendei aqui as duas, aí eu vou dobrar assim, ó. Com o zíper ao meio, eu dei um pique aqui, aqui embaixo e do outro lado. Pra eu ter o meu meio. Aqui, eu fiz a mesma coisa, ó. Tem um piquezinho aqui em cima e um pique aqui embaixo. Aí, o meu viés vai ficar pra dentro. Poderia ser pra fora também. Então, eu vou pôr direito com direito, ó. Primeiro, a marcação que eu fiz aqui em cima, um pique. Ó, marquei. E aqui embaixo. Sempre começa por esses dois lados. Porque, se caso faltar, dá pra gente... Se faltar, não. Se sobrar alguma coisa, dá pra gente ir espalhando e não perde o trabalho. Agora, se começa só pra um lado, a sobra depois dá só pra um lado. Ó, venho com os alfinetes. Rente aqui, ó. Bordinha com bordinha. Ó. Tá? Vou alfinetar inteiro. Isso aqui. E vou passar uma costura. Como eu trouxe uma outra adiantada, eu já vou passar a costura no outro pra gente conseguir ver ela pronta. Ó. Então, aqui é a mesma coisa. Eu já fiz de um lado. Fez o fundo. Agora, eu vou alfinetar esse aqui pra vocês verem aí que dá certinho, ó. Achando o meio, né? Isso. Acho o meio aqui. Acho o meio aqui. É só um piquezinho, viu, gente? Não é um corte grande, senão depois vai ficar aparecendo. Ó. Acerto aqui em cima. E acerto aqui embaixo. Ó. Aí eu venho distribuindo aqui as minhas partes, ó. Tá vendo? Com o zigue-zague em toda a volta, ele facilita, porque não fica abrindo o tecido. Então... É bom alfinetar tudo devagar, pra ficar bem sincronizado, pra ficar perfeitinho, né? A gente vê o acabamento na bolsinha que você trouxe aqui, bem perfeitinho aí na hora que virar ela, né? É, porque assim, a costura redonda não é tão difícil. O que é mais difícil é acertar aqui. Se você fez as marcações, alfinetou direitinho, não tem erro, ó. Tá vendo? Ele dá certinho, ó. Toda a volta. Aí, como eu vou passar uma costura do viés aqui, agora eu não preciso fazer uma costura reta. Eu posso fazer a minha costura de segurança. Sim. Que é o zigue-zague. Aí, vocês achem aí ela na máquina de vocês. Ó. Ponho aqui. Deixa eu só tirar aqui. Pode tirar. Aqui. E aí, o zigue-zague vai fazer como fez lá, ó. Eu vou pegar um dentro e um fora. Venho acertando, se precisar, ó. Sempre borda com borda, pra não faltar nada. E os beijos não param de chegar. É toque de luxo, ateliê. Manda um beijo pra mim. Rê, eu amo o seu trabalho. Sou do Rio Grande do Sul. Beijo da Josi, tá mandando beijo pra você. A Josi te adora, Tantan. Ela sempre me manda recado. Manda beijo pro Tantan. A Solange, também branco. Adoro as aulas de costura. Aprendo muito com ela. A Ana Marcele, mandando beijos, que tá amando o programa. A Rosemary, a Isabel, a Leny, a Sueli também. Todo mundo aqui, Osvaldo. Um beijo pra todos vocês aqui. A Vera Lúcia, a Sandra, a Thelma, como o tempo. Deus abençoe vocês a cada dia. Lindo dia. Beijo. Tá mandando beijo pra você. A Tânia também. A Fabiana. Estou mandando a aula. Parabéns. Beijos. Eridiane, Eliana, Jeane, Eunice, Márcia, Vera, Cecília, Carmela. Todo mundo mandando beijos aqui. Todo mundo gostando muito da sua aula. Já, já prometo que eu vou mostrar mais peças aqui que a Renata Silva trouxe gentilmente aqui pro nosso programa. Deixando ele mais colorido, mais alegre com os emoções aí. Qual das carinhas que você usaria hoje? Você que tá mais feliz, é sorrindo. Você que tá meio triste. Você que tá pensativo. Você que tá apaixonado. Tem o coração lá beijando todo mundo. Aí a pessoa vai brincar, né? As crianças iam brincar muito. Eu fico imaginando sempre meus filhos, né? A bolsa, Doutor, eu fiz com uma carinha de cada lado diferente. Que aí dá pra ter essa brincadeira, né? Eu tô assim, tô assim, não gostei. É muito verdade, né? Ó, passeio zigue-zague em toda a volta aqui. A Denise tá com a neta dela, a Sofia, de seis anos. Tá falando que o dia dela só começa depois do ateliê. E também com a Luna, de um ano e seis meses. Tá falando isso, que a galera, a criançada gosta muito. O pessoal acompanha, né? Eu tenho uma filha de uma aluna minha. E ela costura também, tem sete anos e já tá costurando. A Sueli, a Sueli que sempre viaja com a gente, né? Tá mandando beijo. Falou que depois que fez o curso com você em Campo de Jordão, virou sua fã. E conheceu você lá e gosta muito do seu trabalho. Tá mandando beijo. Beijo, Sueli. Você vai domingo, né, Sueli? Ai, ai, ai. Tem um pet de bolsa também. É. Ó, então fiz toda o zigue-zague. Porque assim, não precisa passar uma costura reta e depois vim com viés. Senão vai ficar a costura em cima de costura. Aí do mesmo jeito aqui, ó. Abro o viés. E vai passar o viés. Coloco ele aqui, ó. E não precisa, pode até alfinetar. Eu costumo não alfinetar, mas se vocês se sentem mais seguras, ó. E como o viés é cortado no viés, né, que tem essa elasticidade, ó. Ele vai se moldando, tá vendo? Enquanto você vai costurando aqui, eu vou falando o nome dos professores que estarão domingo lá, porque é muita gente lá, viu gente? Então eu vou falando. É Adriana Alves, é Alice, é Amanda Damascena, Ana Cristina, Ana Paula, Andréa Salomão, Andréa Isis, Camila Matins, a Carmelita Cruz, a Cláudia Figueiredo, a Cláudia Cacau, Daniela Felício, Débora Voiga, Elisandra Sobral, Edilma Magri, Eliana Cândido, Elisandra Rodrigues, Eunice Mansi, a Fátima Mocina, a Giovana Bertonelli, a Joana Espera, a Juliana Toledo, a Juliana Viegas, a Carla Barbosa Lassi, a Lia Toledo, a Isamara Custódia, a Lídia Reis, a Luciana Cúmer, a Luciane Ferretti, a Magali Jeremias, o Marco, o Marco Venturelli, o Marli Salgado, o Maura Castro, a Michele, a outra Michele, Eusebio, Michele Flor, a Mônica, a Noemi, a Patrícia Washington, Renata Silva, a Roberta Rinaldi, Rosana Martinez, a Sandra Velentinha, a Silvia Torres, o Lange Adams, a Vanessa, a Vânia Lima, a Vera Brugiu, Vivi Prado, esses são os professores só de patchwork, patch aplique, bonecas e filtro. Ontem eu falei do bordado, eu falei também do tricô e do crochê e amanhã se der eu falo da pintura em tecido e também da pintura em madeira e outras técnicas. Bom, todos esses professores que eu falei, que eu fico muito honrado e eles poderem participar desse dia, estarão comigo e com vocês neste domingo agora, dia 31, aqui no espaço da Rua Turiação 267 e alugamos um espaço em anexo para poder receber todos esses professores, quase 150 professores que estarão lá a partir das 9 horas da manhã dando aulas demonstrativas e dicas para você aprender a fazer um emotion, para você aprender a fazer um jogo americano, uma peça de tricô, crochê bordado, cartonagem, bonecas, entre outras. Então vai ser uma festa espetacular, a entrada é gratuita e a gente pede para que você traga um quilo de alimento e não perecer. A Rua Turiaçu fica perto do metrô Barra Funda e além de todos esses professores ficarem com aulas demonstrativas, nós teremos duas mil raspadinhas premiadas. Eu até separei a raspadinha, deixa eu ver se ela está aqui. Uma das duas mil está aqui, pronto. Então eu separei aqui, ó, duas mil raspadinhas premiadas, ó. E nessas raspadinhas premiadas que vocês vão receber na hora que chegarem lá, tem máquina de costura, tem máquina da Silhouette, tem máquina da Fit Laser, entre outros muitos prêmios. O legal é que todas as raspadinhas estão premiadas, serão duas mil raspadinhas. Então as duas mil primeiras pessoas que chegarem já vão ganhar a raspadinha premiada e tem muita surpresa, vai ter muito sorteio, vai ter bolo. Então eu falo que o aniversário é para mim, mas é claro que a festa está sendo preparada para todos vocês. Eu confesso que eu nem estou dormindo à noite de tamanha ansiedade. Então, por favor, venham na festa que senão eu vou ficar muito triste. Eu e os professores, porque eu estou conseguindo chamar todos eles, vai ter food truck, vai ser uma festa. E se vocês não vieram, eu não sei nem o que eu vou fazer. É domingo, então traz o marido. Pode trazer o filho, porque vai ter curso da Acrylex para as crianças gratuitamente. Os professores estão trazendo projetos lindos, peças prontas. Então vai ser um dia inesquecível. Aproveitando também, antes da gente mostrar a peça pronta, agradecer a Telani por mostrar os produtos aí, né? São muitos tecidos lindos, né, Renata? E auxiliam aí para o dia a dia. Além dos tecidos, tem todos os acessórios, toda a linha completa, né? Então eu vou pedir para o pessoal visitar o site da Telanipo para conhecer um pouco mais desses produtos. São produtos muito legais para você utilizar no seu dia a dia. E não esquecendo que hoje eu estarei a partir das duas e meia da tarde lá em Campinas. Coloca o seu endereço para mim, que é na Center Party de Campinas, que vai ser uma tarde de muita alegria lá em Campinas. Um beijo para todo mundo aí em Campinas. Quem puder ir na Center Party de Campinas, eu ficaria muito agradecido também. A gente vai fazer um bingo com muitos prêmios. Vai ser muito legal hoje à tarde, tá? Hoje, a partir das 14 horas, é claro que a Marina vai estar lá e toda Marina Tota e companhia, né, Marina? Mas aqui você fez o viés em volta da peça toda, né? Isso, eu só costurei um pedaço aqui para a gente mostrar, ó, Doutor. Então, eu costurei, aí você vai virar e rebater como nós fizemos lá, ó. Tá? E aí ela vai ficar toda acabadinha. Eu vou desvirar aqui só para vocês verem. Essa aqui, ela está só passado o zigue-zague, ó. Quando vira, já dá essa... Já está pronta, ó. E nós usamos, até se você quiser pegar ali a peça pronta... Vou pegar, para mostrar para... Ó, segura. Essa aqui está amassadinha. Ó. Nós usamos uma alça de couro. Tá vendo que dá um charme? Ah, ficou lindo também, né? Ó, com a alcinha de couro. E aí tem, de um lado, chorando de rir e do outro lado, envergonhado. Dá para brincar bastante. Dá. Dá para trabalhar bastante e dá para até pensar aí na venda para ganhar dinheiro. E você sabe uma ideia, Dutana? Do mesmo jeito que eu fiz aqui com a manta e com o forro, se fizer com etaflom, fica uma lancheira térmica. Ah, legal, né? A térmica é legal, porque é uma coisa que está bem alta, útil e para vender, para as crianças usarem, dá para fazer com a térmica. Fica muito bonito. Bom, o site dela é atelierrenatasilva.com.br. Tem os projetos, tem muitas novidades. www.atelierrenatasilva.com.br. Ela até vende alguns materiais também pelo site. Já tem esse tecido lá? Esse ainda não, mas tem alguns outros da Tela Nipo. Vamos colocar esse também. Atelierrenatasilva.com.br. O telefone dela é 011-981-503405. 011-981-503405. Eu queria agradecer sempre a Renata aqui, né? Que nos traz sempre peças lindas. E a todos vocês que acompanham o nosso programa, que mandam milhares de mensagens, que estão diariamente conosco. O nosso programa tem como objetivo sempre é trazer alegria, é trazer felicidade. Para você que está passando um momento triste, um momento delicado, está chateado em casa, não tem nem vontade de levantar, está triste. Não importa se é financeiramente ou perder alguma pessoa querida. Faça o seu artesanato, porque você vai voltar a se sentir bem e vai até esquecer os problemas do dia a dia. O artesanato tem essa magia de conseguir fazer com que você se sinta bem. Faça o seu artesanato, que eu tenho certeza que vai se sentir melhor, como todos os dias, né meninas? O dia só começa depois do ateliê. Meninas e meninos, tem muitos meninos assistindo. Então, um ótimo dia para vocês. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Amanhã tem mais Ateliê na TV. Fique com a programação da TV Gazeta. Manda beijos, Renata. Beijo, beijo, beijo. E até amanhã. Obrigado. Confira uma receita de bolo de mel com especiarias no Você Bonita. Logo mais, meio-dia. Assista agora, Revista da Cidade. Ateliê na TV Oferecimento Círculo Vitrine do Artesanato Cíntia Acrilex Mega Artesanal